Conexão Poder, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. Olá, boa noite. O Conexão Poder recebe hoje o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Mauro Zaque. Ele assumiu a tarefa de controlar a maior crise de violência já enfrentada por Mato Grosso. Uma situação de deixar o cabelo em pé, como ele mesmo afirmou assim que assumiu a pasta. A sua segurança está em debate aqui. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Mauro Zaque coordenou importantes grupos do Ministério Público Estadual e também trabalhou na operação que resultou na prisão do ex-bicheiro João Arcângel Ribeiro. Conhecido por ser linha dura, apresentou uma série de metas e estratégias para superar a falta de orçamento e o sucateamento da segurança pública. Ao assumir, ele afirmou que sua gestão iria impor impacto. Muito bem, vamos saber quais impactos são esses. Participam dessa entrevista a jornalista Ana Carla Costa, diretora de jornalismo aqui da TV Pantanal, professor João Edson também, o jornalista Paulo Coelho, que é repórter de política da Rádio Capital FM e também do site Repórter MT. Secretário Mauro Zaque, boa noite, prazer tê-lo aqui novamente. E aí, que impactos são esses que o senhor afirmou que ia colocar na segurança pública? Já conseguiu dar esse impacto e o senhor pelo menos já conseguiu abaixar o cabelo? Não está mais de cabelo em pé, secretário? Não, o cabelo ainda não conseguimos abaixar. Aparentemente não está, não. Não, ainda não. O cabelo ainda não conseguimos abaixar. Tem muita coisa ainda a ser feita, muitas estratégias a serem implementadas, mas muita coisa já foi feita também. O que é importante considerar de início para o cidadão que está nos assistindo? Depois de oito meses, já deu para ter um raio-x da situação da segurança, já deu para nós implementarmos o novo modelo de segurança. Ele não está rodando 100%, porque isso demanda tempo, ajustes, mas boa parte desse modelo já está implementada. As regiões integradas de segurança pública já foram criadas. Hoje, Mato Grosso está dividido em 15 regiões integradas de segurança pública. Dentro dessas regiões, nós temos as áreas integradas de segurança pública. Para cada região integrada dessa, nós vamos ter a Delegacia Regional Comando da PM, trabalhando em conjunto com o Ministério Público, o Poder Judiciário, que são dois atores importantíssimos em todo o quadro da segurança pública, e que não poderiam ficar alheios à tomada de decisões dentro da segurança, e não poderiam ficar alheios do processo de participação da segurança pública. Então, isso já está estruturado. Essa semana foi apresentada ao governador, e nós vamos apresentar no Tribunal de Contas, na Assembleia, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, o novo modelo de gestão da segurança pública, com o software que foi desenvolvido dentro da Secretaria de Segurança Pública. não contratamos empresa de fora, não vamos pagar milhões pelo desenvolvimento desse software, e não pagaremos, Paulo, também fortunas pela manutenção, porque o sistema é nosso. Então, esse modelo está todo apresentado dentro do programa. Nós já temos as regiões, nós vamos receber a cada minuto o que está acontecendo em todo o Estado. Se acontecer um crime em Alto Araguaia, eu vou receber na tela, no meu gabinete, o governador, o observatório, vai receber em momento real, qualquer cidadão que quiser ir ao observatório, vai lá, vai ver o que está acontecendo na segurança em tempo real. Fala-se de segurança pública, a gente já, primeiramente, boa noite, a gente fala de efetivo, evidentemente que não é só a questão do efetivo que resolve, tem todo um aparato. Esse lance de monitoramento é bacana. Não, e o governador... E se a gente está... E ele tem, né, ele tem o tal do observatório agora, que parece uma espécie de Big Brother Brasil. É o Big Brother Brasil. É o Big Brother Brasil. É porque, Paulo, só para, então, para fechar essa ideia, como o André colocou, essa questão do monitoramento, ela é importante porque ela é gestão. A partir de um modelo e a partir de uma base tecnológica para que eu possa, para que nós, nas secretarias, possamos monitorar a segurança, eu vou saber o que está acontecendo onde, quais são os crimes, em quais locais. Cada responsável por região integrada de segurança pública vai ter acompanhamento semanal, ver se aquela semana ele saiu da meta dele, ele entra no vermelho, se ele estiver controlado na meta, ele está no amarelo, se ele bater a meta, ele entra no verde. Mas como é que bate meta, né, a questão da segurança aí? O agente de segurança bate sua meta aí. Os bandidos batem meta. Porque parece aquela história do tropa de elite, lembra? Os caras buscavam, quando morria um, jogava para o território do outro. Ou as metas são os casos resolvidos? Não, não. As metas é redução. Redução de ocorrências criminais. Nós podemos trabalhar essa redução em dois vieses, repressão e prevenção. Esse ano nós optamos, num primeiro momento, por trabalhar, por focar na repressão, em razão do quadro de insegurança que Mato Grosso vivia. Então nós entramos esse ano com foco. Nós não tínhamos efetivo, equipamentos, meios. Nós tivemos que fazer mais com menos, com o que tinha. Então nós focamos na repressão, estamos preparando os projetos de prevenção. Porque é a prevenção que vai, a médio e longo prazo, interferir de forma concreta na segurança pública. É prevenindo que nós vamos evitar que aquele menino que está entrando na escola se torne um cliente do sistema prisional. Por que a gente não vê, pelo menos eu não vejo, professor, me corrija se eu estiver enganado, polícia na rua, em Cuiabá principalmente. Quando você vai em São Paulo, só para citar um exemplo aqui, cada esquina tem uma viatura parada, principalmente nos pontos de maior movimento. Você vê sempre uma viatura parada, dois ou três policiais ali, ou então aqueles caras em cima da moto, aquelas motos grandes, com o capacete, já pronto para sair. Cada esquina que você passa tem um cara desse aí. Em Cuiabá eu não vejo polícia na rua. Eu vou te explicar, você não vê por dois motivos. O primeiro que é mais fácil de ser resolvido é que as concentrações, as zonas quentes de criminalidade, onde os crimes acontecem, estão mais na periferia, onde a gente tem que concentrar o policial. Esse é o primeiro motivo, que esse é fácil de ser sanado. O segundo motivo que a população não vê a polícia na rua é simplesmente porque não tem polícia. É porque não tem policial. Não tem policial então, né? Não tem, hoje uma polícia... Mesmo contratando os dois mil policiais. 5 mil ainda são os... O déficit é 5 mil? Hã? O déficit? É, em Mato Grosso. É, o contingente é de 5 mil. Não, não, não. Hoje, agora, com o chamamento, nós estamos chegando a 8 mil. 8 mil. Só que todo ano nós temos aí de 250 a 300 que aposentam. Mas, secretário, o ideal é quantos policiais em Mato Grosso? Ideal. Se nós formos falar em ideal, nós estaríamos falando em 15 mil, 18 mil. Esse seria o ideal. 20 mil para ficar sossegado. Para ficar sossegado. Para trabalhar repressão e prevenção. Porque, veja bem, você tem ali 8 mil policiais, mas, na prática, dia a dia, você tem 2 mil. Você tem muito... Porque eles trabalham 24 horas e folgam 48. É isso? Não. Eles trabalhavam 24 horas e folgavam 48. E agora? No final do ano, 29 de dezembro, o ex-governador Silvão Barbosa aprovou o novo Estatuto da PM, onde diz que o policial trabalha 24 e folga 72 horas. Aí piorou. Aí você tem 2 mil efetivos por dia. Com uma canetada, cortou um terço do efetivo da polícia. Não tem como corrigir isso, não, secretário? Olha, é uma questão que dá para corrigir. Eu acho que o policial merece, sim, o descanso. Isso é importante. Mas, se ele der uma canetada e mudou isso, o governador atual pode dar uma canetada e reverter. Não, mas é a lei. Ele sancionou. Aí tem que tramitar pela Assembleia. Então, o que acontece? Nós temos um problema de efetivo, que esse problema vem sendo sanado na medida das possibilidades legais e orçamentárias. Em oito meses, o governador Pedro Taxi chamou só para a polícia militar 2 mil homens. Isso nunca aconteceu na história do governo de Mato Grosso. Aposentaram quantos nesse período? No qual período? A média. Nesse período, esse ano já. Não, esse ano eu não tenho o número certo. Mas por ano é de 250. Mas aposenta 200, 300 pessoas. Você perde efetivo também. Você perde efetivo. Você tem que repondo esse efetivo. Tem que ir repondo. Por isso que nós envolvemos uma comissão, fez um estudo de recomposição do efetivo, para que nós saibamos de forma muito precisa, quantos homens são necessários ingressar na corporação anualmente. Para que isso, esse não é um plano que tem que funcionar para 2015, 2016, mas um plano que vai funcionar para 2018, 2020, 2030. Ou seja, para que se torne uma regra, para que o Estado não se veja em uma condição tal de caos como nós encontramos em 2015. Ele tem que ser obrigado a, todo ano tem que correr 2 mil policiais, por exemplo. Para que a população tenha uma ideia, André, de 2004 a 2014, o Estado de Mato Grosso incorporou 80 soldados no corpo de bombeiro. 80 em 10 anos. Muito pouco, né? Quer dizer, isso quer dizer que a instituição encolheu. O corpo de bombeiro foi desativado no distrito, já estamos com o projeto pronto, iremos começar a licitação para construir o quartel do corpo de bombeiro no distrito industrial. Com o chamamento agora, só nesses 8 meses, 450 soldados para o corpo de bombeiro. Em 10 anos já era 80. Em 8 meses estão sendo colocados 450. Mas o corpo de bombeiro tem tanta demanda como tem a PM, por exemplo? Tem. A gente não tem incêndios urbanos mais. Mas a questão do incêndio não consegue controlar em tempo. Salvamento. Salvamento. É gatinho em cima da árvore também. E tem um detalhe. É inconcebível. Uma capital de um Estado, puljante como Mato Grosso, que tem tudo para deslanchar. Nós temos um distrito industrial na nossa capital, onde não tem o corpo de bombeiros. Isso não é só questão de apagar fogo. Já era para ter faz tempo, né? É questão de segurança. Não, não. É questão econômica também. O empresário do distrito industrial tem que pagar uma fortuna de seguro porque não tem o corpo de bombeiros lá. E o outro grande empresário não quer se estabelecer aqui porque não tem essa segurança. Porque não tem. E, secretário, além disso, a questão de equipamento também, né? Porque teve aquele incêndio no prédio da Plaenge que não tinha uma escada que chegava no último andar. Exatamente. Ou seja, não tinha como controlar o fogo por conta disso. Teve um incêndio no distrito industrial há um mês, um mês e pouco atrás. Aí alguém me falou, pô, doutor, mas o bombeiro demorou 40 minutos para chegar. Eu falei, o bombeiro saiu lá do Porto, lá do Verdão, de caminhão. Ele foi de caminhão, não foi de avião. Nesse trânsito de Cuiabá, né? 40 minutos demorou. Agora nós não temos. O que nós estamos fazendo? Colocamos 450 soldados para treinar. Desses 450, já estamos destinando de 40 a 50 para atender essa base do distrito industrial, que atende toda aquela região. Ah, o soldado só não adianta, né, secretário? Tem que ter a estrutura também. Tem que ter o caminhão, tem que ter a estrutura. Tem que ter os meios. O equipamento. Tem que ter os meios. Então, mas sim, mas é que nós estávamos falando de efetivo. Então, efetivo, em oito meses nós estamos colocando, isso é uma determinação do governador Pedro Taques, 3 mil homens na segurança pública. São mil homens na polícia civil, 450 no bombeiro, mais 2 mil na PM. Na PM. Exatamente. O que acontece? Ao par disso, esse pessoal tem que ser treinado, esse pessoal tem que ser capacitado. E a população não pode se esquecer, isso não é revanchismo, mas a verdade tem que ser dita. E nós temos que conhecer a história para poder analisar o presente e saber para onde nós vamos no futuro. A população não pode esquecer que no dia 2 de janeiro, quando nós sentamos na cadeira da segurança pública, essa secretaria encontrava-se com um déficit de 44 milhões de restos a pagar. Está sendo pago aos poucos, não está? Já foi pago, eu acho que já foi pago 100%. Se não foi, é uma coisa, isso nós já quitamos esse débito passado, todo ele. 44 milhões de restos a pagar. O orçamento para 2015, para a segurança pública, estava na ordem de 80 milhões, com 44 de restos a pagar, com mais 40 milhões de verba vinculada. Não sobrava nada. Não, sobrava 4 milhões negativo para passar o ano 2015. O orçamento da Secretaria da Segurança Pública são 80 milhões de reais. Foi previsto no ano passado, o orçamento para 2015 na ordem de 80 milhões. E a previsão para 2016? O governador Pedro Tax, fizemos um estudo, levamos até ele, a equipe econômica, o governador Pedro Tax está fazendo, colocando um orçamento nesse ano na ordem de 300 milhões na segurança pública. Quase triplicando. E eu digo que ainda não é suficiente. E o governador sabe disso, ele teria colocado mais se tivesse liberdade orçamentária e financeira, o que ainda hoje não tem, porque todos sabem também que ele pegou o Estado com um rombo de quase 2 bilhões de reais. Enfim, só fiz esse parênteses porque a população tem que saber e valorizar a importância do que está sendo feito diante de um cenário. Então não basta, e o Paulo foi muito feliz nessa colocação, não basta colocarmos o efetivo. Isso está sendo feito. Sem o homem, sem o elemento humano, nós não vamos fazer nada. A par disso, estamos adquirindo 5.500 coletes, nós estamos adquirindo fuzis, 1.200 pistolas novas, conseguimos autorização com o Exército, nós vamos mudar a matriz do armamento das polícias, ao invés de comprarmos essas pistolas, nós estamos mudando, vamos adquirir agora 100 pistolas Glock importadas da Áustria. O que significa tecnicamente? Tecnicamente, para o cidadão que não entende de armamento, eu vou falar o que significa. Significa que nós vamos pagar metade do preço que a gente paga no armamento que a gente compra hoje por uma arma que tem 30 anos de garantia. É mais eficiente. Muito, é a melhor arma do mundo, a Áustria, a Glock. 30 anos de garantia implica dizer que eu vou entregar uma pistola para um tenente recém saído da academia, ele vai aposentar com essa pistola e vai entregar para o outro que está entrando e vai poder usar mais 30 anos, porque 30 anos de garantia, eles garantem qualquer reposição. Não quer dizer que ela não pode ser usada. É maior, tem 60 anos de vida. E esse agente policial, esse agente público de polícia, terá o seu treinamento devido para manusear um equipamento dessa tecnologia. Está aposentando o velho 38 na polícia, então. Isso aí, isso é passado. Isso não tem mais, tem. O Andino vem com a AR-15 e o PM lá com o 38. Tem três oitão ainda hoje. Tem três oitão. Com cinco balas no nosso. Estamos adquirindo mais de 200 fuzis, 50 metralhadores, a gente fala metralhadora, para a população entender, também importar da HK, que é o que há de melhor no mundo para as forças especiais, para as polícias que atuam de forma especializada, como o BOP, como a Força Atalha. Porque é pouco usado também, né, Ricardo? Porque a comunidade usa o fuzil AR-15. Não, mas nós temos... Derrubam até avião. Nós estamos comprando 200 fuzis, já temos mais fuzis. E no AR-15, que é um calibre menor, nós estamos comprando ele 7.62, que é um calibre maior. Cada calibre é utilizado em determinada ação policial. Segretamente, todo esse equipamento é importante, mas a TV recebeu, semana passada, uma denúncia de uma pessoa ali do Boa Esperança, que teve o carro furtado, e ligou para a base que tem ali no bairro, e os policiais informaram que não poderiam atender a ocorrência porque não tinha combustível. Quer dizer, a gente fala em todo esse aparato, para a polícia, para a segurança pública de Mato Grosso, tecnologia, equipamentos, armas, enfim. E que a gente não tem o básico, que é combustível. É um caso isolado, ou realmente ainda está acontecendo isso em Mato Grosso? Pode não ser isolado, porque eu já vi também. É, Ana. Ana, veja bem, eu até gostaria que você me passasse esse contato. Passo, com certeza. Porque a última coisa hoje com que a gente tem problema é combustível. Isso realmente... Se ele falasse que o policial atendeu, disse que não tinha viatura, e viatura nós vamos colocar só neste ano 300 viaturas a mais e mais 200 motocicletas. Viaturas especiais, não é esse carrinho pequeno que não caiu. Que carro que é? Que carro é? SW4, caminhonete Triton. As viaturas. Traçadas não, tem carro padronizado. Traçadas, 4x4. Mais 200 motocicletas. Salvo engano, essas viaturas policiais são locadas. Mais 200 motos, salvo engano, motor 650, sem unidade, moto que tem potência. Eu não acredito que tenha havido esse tipo de informação de que não atendeu porque não tinha combustível. Isso não é o que comprou hoje em dia para nenhum policial não atender. A última coisa que alguém pode dar polícia, se ele falasse que não tem viatura, tudo bem. Se ele falasse que não tinha efetivo porque estava empregado em outro lugar, tudo bem. Mas ele não atendeu por má vontade mesmo. É, se isso aconteceu, pode até ter sido má vontade. Agora, falta de combustível, eu garanto que isso não é. Isso não está acontecendo. Não, não está acontecendo. Não, não está acontecendo. A gente tem atenção nesses números que você passou aí das viaturas, assim, locadas, alocadas. O governo gasta quanto com a locação de veículos, nesse caso? E não seria mais interessante tê-las propriamente? Qual que é a vantagem? Quais são as vantagens? A manutenção desse caro fica para quem? Para o Estado ou para a empresa que loca? Para a empresa. O que é, lógico, para a empresa. O que acontece? Para o Estado também, não adianta. O que acontece? Para determinado emprego dessa viatura, compensa a locação. Para determinado emprego, compensa adquirir. Para a parte administrativa da segurança pública, a gente pensa em adquirir. E eu vou apresentar um projeto e aí, se vocês quiserem, a gente retorna aqui, daqui mais uns 15, 20 dias, quando esse projeto estiver pronto, com relação ao gerenciamento das viaturas próprias, a gestão das viaturas próprias, viaturas administrativas. Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem da locação? Ah, você olha, vai pagar 5 mil, 4 mil reais no valor de uma caminhonete por mês. Ah, isso é caro. Primeiro que a polícia não tem que cuidar de oficina. Atividade finalística da polícia é da proteção e segurança ao cidadão, não é cuidar de oficina. Então a gente tira a polícia da atividade e-mail e aí o que acontece? Eu não tenho que trocar pneu, eu não tenho que trocar óleo, trocar filtro de óleo, dar manutenção, trocar para-brisa, suspensão. Nada, absolutamente nada. Toda essa despesa fica com a locadora. A viatura de um batalhão da polícia militar, ela roda 24 horas por dia. A vida útil são dois anos, no máximo. Quando chega no final dos dois anos que a gente pega e fala, ah, mas uma caminhonete, nós estamos em 2015, 2013, é nova. É nova na minha mão, na sua mão, Paulo. Na mão do policial. É, dura dois anos. É porque a viatura é o seguinte, são turnos. Deu turno de seis horas, oito horas, encostou no quartel. Essa equipe sai, a outra está pronta. Se brincar, nem desliga o carro. Fora a confronto, os tiros no carro. Acesso a bairro, acesso a estradas ruins. E tem um outro detalhe. Eu volto a falar, a atividade da segurança pública, da proteção e segurança ao cidadão, não é tocar a oficina. Nós já tivemos experiências horríveis com a oficina única nesse estado de maturão. Houve até escândalos, né? Envolvendo a oficina única. Corrupção. E, André, aí tem um detalhe. Vamos imaginar, lá em Querência, o policial está com uma viatura, ele não precisa bater a viatura. Ele entra numa estrada de terra, bate, estoura o cart, bate embaixo, quebrou a suspensão. Se nós fôssemos gerir a manutenção, nós iríamos ter que mandar um guincho, buscar essa viatura, pedir peça, arrumar. Resumindo, 50, 60 dias sem ter viatura lá. Põe ela alocada, em dois dias a locadora põe outra lá, ela vem. Não há interrupção do trabalho da polícia. O secretário Malzac, mas mesmo assim, 5 mil reais é muito caro. Paulo, Paulo, eu preciso falar. 5 mil reais, olha só, uma caminhonete, 5 mil reais. Paulo Coelho, eu preciso fazer um intervalo, Paulo Coelho. O senhor responda daqui a pouquinho, depois de intervalo essa questão. Não, que responda sobre a questão do valor de cada caminhonete. Secretário, Paulo Coelho, eu vou fazer um intervalo. Você não acha que 5 mil reais é muito caro? Eu vou fazer um intervalo, seu Paulo Coelho. Mas você acha ou não acha? E ele estava doente, hein? Mas e se não tivesse? Ele trouxe o soro, tem o soro dele aí, né? Então depois coloca o soro. Acho que era fake, hein? Ele tomou de azepã. Tá, vamos sem casa, não saia daí. Daqui a pouco voltamos então com o secretário Malzac. É um instante só, até já. Muito bem, estamos de volta com o secretário Malzac. Paulo Coelho, você estava perguntando. Paulo, vou te responder. Paulo está falando que... Se o Paulo fizesse repetir essa pergunta... Ah, ele entendeu a pergunta. Quem está em casa e liga a TV agora não entendeu, seu Paulo Coelho. Pode perguntar. Ou o senhor não se lembra da sua pergunta, seu Paulo Coelho? Lembro. 300 viaturas novas aí ao preço de 5 mil reais. Por mês. Aproximadamente por mês. Para cada uma. É um dinheiro, eu não estou bom de matemática. 15 milhões dá isso? Enfim. Professor João, eu ajudo o Paulo Coelho. Não é um valor a ser pago muito caro para uma viatura, 5 mil reais para ela... De locação. E o custo-benefício dela, de locação. Custo-benefício dela. Se mede como esse custo-benefício? É quantas prisões você vai conseguir? Ou quantas ações, diligências você fará? Como é que funciona isso para que o governo tenha garantia de que 5 mil reais por viatura não é um preço exagerado? Bom, veja bem. Em relação ao custo-benefício, Paulo, é interessante a gente fazer um parênteses. O André acabou de colocar aqui que em São Paulo ele vê viatura na rua e ele se sente seguro com isso. Então isso é necessário. Mas mora em Mato Grosso, né? É verdade. Elogia em São Paulo, mas mora em Mato Grosso. Não, elogia em São Paulo. Mas o que importa é que ele vê a viatura na rua e se sente seguro vendo a viatura. Nós não temos que... Não adianta eu sentar na frente do cidadão, Paulo, apresentar um gráfico aqui dizendo que nós derrubamos para zero o índice de violência. E o cidadão olha e fala, eu não vejo isso, eu estou com medo. Nós não resolvemos. As viaturas, você não mede viatura em produtividade, você tem um modelo de gestão da segurança onde o policial com a viatura faz parte desse modelo e tem que desempenhar uma missão, uma determinada ação dentro dessa política de segurança. Todas as viaturas são rastreadas. Eu posso saber da minha sala onde está cada viatura em cada momento. O observatório do governador também deve ter essa... O observatório, na hora que estiver pronto... Tem câmera dentro das viaturas como tem em outros estados? Não, mas nós vamos colocar em alguns lotes de viaturas, câmeras, nas viaturas. E aí nós vamos falar aqui do novo sistema todo informatizado, da segurança para carteira de identidade, viatura, enfim. Mas respondendo ao Paulo, é caro? Eu pergunto, o que é caro? Se você tiver que contratar gente para dar manutenção, contratar gente para comprar peça, comprar peça, fazer a troca... Fora a licitação. Eu só perguntei só do ponto de vista do custo-benefício, só isso. Não, não, mas é isso que eu estou respondendo. Se resolver, se resolver não é caro. O custo-benefício é justamente o que o senhor está falando. Mas é o que eu estou falando, assim. Veja bem, hoje, por exemplo, com uma viatura da polícia militar, faz mais de uma troca de óleo por mês. Se troca o óleo, você tem que trocar filtro. 160 reais, mais ou menos. Quanto jogos de pneu, uma viatura dessa rodando 24 horas, consome? É um jogo a cada seis meses. É para-lama, é farol que cai, é o cara que bate a porta, o carro bate... Tudo isso, tudo isso fica por conta da locadora. Essa é a manutenção. E mais um detalhe, o carro bateu, ele capotou, no outro dia nós tínhamos outro carro e esse vai para a locadora, problema dela. Se fosse nós, nós íamos ficar sem um carro na rua por quanto tempo? A locadora repõe? Repõe imediatamente. Segretário, a locadora já tem um número X de veículos de reserva. Para esses casos, ele lança a mão dessa reserva, põe para rodar imediatamente. Outra coisa, nós não temos que gastar, e isso é caríssimo, com pintura, adesivagem, porque nós optamos por tirar qualquer símbolo de governo das viaturas das unidades policiais. Viaturas padronizadas. Padronizadas no padrão internacional de polícia, não gastamos um centavo a mais para mudar esse padrão, tanto é que as pessoas podem ver que ainda tem viaturas hoje rodando com aquele símbolo do governo passado, porque nós não optamos por gastar dois milhões de reais, que podem e devem ser empregados de forma muito mais útil na segurança, para trocar a imagem e a identidade. Não tem mais mãozinha, não tem mais solzinho com a celulinha, não tem nada. Acabou. É o brasão. Só tem o brasão pequeno e o padrão quadriculado, o padrão de polícia internacional. As novas viaturas que estamos renovando os contratos já vêm no padrão novo por conta da locadora. Nós não precisamos investir. É o professor João. Uma das questões que está me preocupando, nós só estamos discutindo como prender o cara. Eu acho que a questão mais importante é discutir como não deixar esse cara virar bandido. E é um dos papéis da segurança pública. Com certeza. Ou se prender como não deixar sair também. Mas aí já é uma questão, já está na... Já é o judiciário. Repressão. Quando no período, ali no prelúdio para começar a Copa do Mundo, existia duas grandes discussões em Cuiabá. Uma delas tinha entrado numa tristeza terrível, que era a questão das chamadas obras da Copa, que não vamos entrar nisso. Mas uma outra que cobria isso é o seguinte, o legado para a segurança pública vai ser fantástico. E esse legado era em termos de ferramentas. O que que de real, quando você chegar no governo, você encontrar de ferramenta que tem algum vínculo com a Copa do Mundo? O CIOSP foi montado, tem um videoall, isso foi um legado. A estrutura de informática, a estrutura de informática, com uma sala blindada, que a gente hoje tem memória de informática muito grande, e isso é importante. Ainda bem que está vazia ainda, e nós já temos o projeto para ocupar essa base de dados. Três caminhões que são montados com equipamentos também de informática de ponta. Esse foi o legado. A segunda questão, quando nós falamos de segurança pública, nós estamos falando aqui de criminalidade, de violência, muito pequeno, diante da publicidade que foi feita, indiscutivelmente, e a população, veja bem, são legados que a população não vê. Mas paga, né? Paga, já pagou, né? Já pagou. Ainda vai pagar. Agora está pagando. Tem mais 20 anos pela frente. Pois é. Quando nós falamos de segurança pública, falamos de violência. Violência, ela é uma indústria. Existe uma inocência de achar que a violência é por acaso. Não é por acaso. Existe toda uma linha comercial, industrial atrás da violência. São bilhões e bilhões em seguros. Agora mesmo que nós estamos falando em adquirir carro, pneu, oficina, tá? Mas não é só isso. Vai desde o pedreiro, do ajudante de pedreiro que coloca muro para que alguém invada na casa, a redes eletrônicas, advogados, escritórios, segurança privada. Quer dizer, existe toda uma rede de segurança, toda uma rede comercial. Existe uma discussão hoje, em termos de mundo, que a indústria em torno da violência é a segunda maior economia do mundo. E a grande questão, para muita gente, e muita gente influente, muita gente com poder, não interessa a diminuição de violência. E as pessoas muitas vezes não dizem isso. O que existe de política para enfrentar o comércio da violência? Porque nós estamos discutindo aqui, lá na ponta, vamos prender o cara e depois foi o bandido, depois que roubou. Ou seja, depois que já está feito a bagunça. Estamos discutindo a repressão, na verdade. Nós vamos discutir, em termos de Estado, o que o Estado vai fazer para controlar o comércio da violência, a indústria da violência. A quem interessa essa violência, né? É a quem interessa. O que o Estado vai fazer, o que está previsto dentro da nossa política, é trabalhar o braço preventivo com maior ênfase. Porque, se nós tirarmos o elemento principal da violência, que é o ser humano, nós vamos ter um resultado muito interessante em termos de redução de violência. Como que a gente faz isso? Com projetos preventivos na escola, acompanhando esta criança até ele virar jovem, com políticas sociais, com melhoramento e incremento da economia para que haja mais oferta de emprego. Uma coisa, nós temos que botar na cabeça, nós não vamos alcançar nunca um quadro ideal de zero de violência. Porque a violência está dentro do ser humano, não é? Mas o nosso objetivo é trabalhar isso que fique num ponto aceitável, minimamente aceitável. Então, nós temos projetos muito importantes que vão trabalhar o braço preventivo. Desde a criança, nós não podemos nos esquecer que o mundo mudou. Quem dá educação não é a escola, não é o Estado e não vai ser a cadeia. Quem educa é pai e mãe. Eu sempre falo. Se não tem berço... Não adianta. Vai ser difícil a gente ter a pretensão de pegar um sujeito com 30, 40, 20 anos de idade... Porque 20 anos é homem. Eu com 20 anos já trabalhava há muito tempo. Eu já morava sozinho. Então, com 20 anos você vai pegar um cara com 20, 25 anos para dar educação, para fazer ele voltar a ser uma pessoa de bem. Mas para isso, você vai precisar da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação... Mas aí vai na educação também, porque... O governo tem que ter essa ação conjunta. Segurança, a pessoa sendo bem educada, ela vai ter uma pessoa bem educada. Se não sincronizar esse tipo de ação... Secretaria, é uma cadeia, na verdade. O que as pessoas precisam entender, e as pessoas às vezes isolam o problema da segurança como se fosse um problema de polícia. Não, não é só polícia. Não é... É basicamente educação. Exatamente. São vários fatores, são várias ações interdisciplinares que têm que trabalhar em conjunto para que a gente obtenha um resultado útil à frente. Uma questão social, né, secretário? Porque a gente tem que ter... Social. Outra coisa. A gente não mudar esse sistema que hoje rege o nosso país, a questão da desigualdade social, enfim, isso desencadeia lá na frente na questão da segurança pública, na insegurança pública. Mas, secretário, deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo de como são geradores de violência. Eu falo que a minha formação básica é sociologia, né, e a gente estuda violência pelo mundo todo. Um dos geradores, dos maiores geradores, isso é comprovado mundialmente, os maiores geradores de violência, chama-se segregação. É a pior coisa, você segregar um grupo, ele vai estabelecer confronto com o outro. Você uniformizou duas pessoas, gera combate. Se vocês três tiver um uniforme, eu e a Ana tiver outro, a gente vai saber se a gente vai jogar, fazer qualquer coisa, pode ser um esporte ou não. O governo federal, e não é de hoje, não estou falando desse governo, da história do governo federal, criou as chamadas coabs. A coab é o maior exemplo de segregação, nós temos o exemplo da Índia. Toda vez que eu gero uma coab, eu aumento, vou multiplicar três ou quatro vezes mais a violência. Por quê? Casas iguais, isoladas. Então, quando a gente fala do governo, sem estrutura, sem asfaltos, sem nada, sem transporte, estou discutindo que é um conjunto de casas iguais, separado da cidade, que vai ser um grupo que vai enfrentar a cidade. Uma separação, uma espécie de apartheid ali. Exatamente, é um apartheid. Quando foi criado o Pedra 90, que colocou em uma distância enorme. Como que o governo, os governos, a unidade federativa, se tem consciência disso, como que vai enfrentar esse outro comércio do próprio governo que é gerador da violência? Porque nós estamos falando aqui de políticas públicas, ela é de uma complexidade enorme. Porque o cidadão lá, ele só não quer ser roubado. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não entendem que existe todo um processo quando ele é um grande colaborador da própria violência. Porque a violência as pessoas enxergam quando atinge a si mesmo. Por isso, por isso, eu te falo que o único caminho é tirar o combustível da violência, que é trabalhar o ser humano, trabalhar com educação, com projetos sociais. Para que, em vez do universo de 10 crianças que estão entrando hoje no primeiro grau, nós não tenhamos 3, 4, mas a gente tenha meia, 0,1. Se nós não trabalharmos a nossa população com respeito, com dignidade, com a atenção que eles merecem... Você foi muito feliz quando você falou da segregação e da construção das coabes. Porque isso traz uma roupagem bonita. Nós estamos dando a residência, a casa sonhada. Que é uma ação importante. Acabaram as coabes. Mas aí tem o Minha Casa Minha Vida que está seguindo o mesmo padrão. Quer dizer, eu estou realizando o sonho daquele cidadão e num custo baixo, que é construir uma coab, como a gente fala. Só que, na verdade, a gente sabe que vai trazer esse programa. Por quê? Porque o interesse político, pessoal, eleitoral, fala mais alto do que o interesse social. Outro exemplo do interesse político, falando mais alto. Hoje o Congresso Nacional tem que assumir, e eu tenho falado isso para as pessoas cobrarem os seus representantes. Tenho cobrado publicamente a nossa bancada em Brasília. Nós temos que mudar a legislação. Segurança também se faz com legislação pertinente. Não é mudar código penal. O que tem que mudar, na sua opinião? Nós temos que mudar a lei de execução penal, com urgência. Hoje a vida no Brasil não vale nada. Não é só reduzir a maioridade penal? Não é só reduzir. Não resolve o problema. Não é só reduzir. A pessoa tem que saber o seguinte, que ela cometeu um ato. Devia ela acabar com a maioridade penal. Ela vai cumprir pena. Exatamente isso. Ela vai cumprir pena, porque hoje no Brasil você tira a vida da pessoa, você aponta uma arma para roubar um celular. Não é questão do celular que está sendo roubado. Quando eu aponto uma arma para alguém, se eu fizer isso aqui, eu tirei a vida dela. Quer dizer, a gravidade dessa conduta é que tem que ser sopesada. Não podemos permitir que um cidadão assalte hoje, amanhã, depois, dez vezes, e esteja convivendo aqui do nosso lado, fazendo isso novamente. Porque é normal prenderem um assaltante e aí vai puxar a ficha, a capivara do cidadão. Ele tem que trezentas passagens pela polícia. Eu sei. E o que está fazendo? Ele entra hoje e sai amanhã, né? E por que está solto? É esse que é o problema. E nós temos que fazer... Prendeu, deixa preso. Nós temos que fazer um parêntese. Não quero aqui dizer, ah, isso é culpa do Poder Judiciário que prende. Isso não é. Nós sabemos que o Estado não oferece a estrutura necessária para guardar essas pessoas. O cidadão tem que compreender, notadamente, magistrados, Ministério Público, Executivo, enfim, formadores de opinião e quem trabalha com a segurança, com o sistema de justiça, quem está no Congresso Nacional, tem que entender que manter a pessoa que cometeu o crime e foi condenada por um sistema judiciário, obedecendo devido ao processo legal, essa pessoa tem que ser punida. O que acontece é que as pessoas acham que custa. Eles usam esse termo. Um preso custa caríssimo. Isso não é custo. Isso é investimento. Investimento no quê? Porque sai mais caro o prejuízo que ele dá lá fora. Investimento no bem-estar do Paulo, da família, dos filhos dele, do cidadão que está me assistindo. Investimento na vida do cidadão que não vai ser tirada pela mão de um marginal. Mas não podia ter uma política diferenciada? Como? Por exemplo, não poderia ter uma política diferenciada nos presídios, por exemplo, eu sei que não é competência da sua secretaria, mas a gente está falando de segurança pública, ter um presídio onde os presos trabalhassem, tivesse uma atividade, realmente pudesse recuperar, ser realmente um reeducando e voltar para a sociedade de uma forma que não fosse, voltasse para o crime. A gente não vê isso hoje, secretário. A gente vê os presídios super lotados, inclusive três em Mato Grosso foram interditados por conta dessa má condição. E a gente não vê nenhuma atitude prática, não do governo estadual, mas também do governo federal nesse sentido. Você foi muito feliz na sua colocação e eu já ia chegar nesse ponto. Quando eu comecei a falar do Congresso Nacional, que nós temos que mudar a lei de execução penal, nós temos que enfrentar essa questão de peito aberto. Sem se preocupar se tem 600 mil presos no país. Super lotação carcerária... E se essas famílias votam, não é essa a nossa preocupação agora. Nós temos que mudar a lei de execução penal. O preso tem que cumprir sua pena, ele tem que ser responsabilizado pelo ato que ele cometeu. Ponto. Segundo aspecto, quem está dentro do sistema prisional, não estou falando de Mato Grosso, no Brasil inteiro, tem que ser obrigado a trabalhar. Ele tem que trabalhar. O que nós não podemos permitir é que uma pessoa entre dentro do presídio, passe o dia inteiro comendo, bebendo, dormindo e encomendando o crime pelo celular. E nós pagando. E a gente pagando a conta. Esse indivíduo tem que pagar, inclusive, financeiramente pela sua cadeia. Sim, a estadia dele lá. Ele tem que fazer o seguinte, a cadeia tem que ser construída, tem que ter um módulo de vacina, acorda às 5h30 da manhã, toma o seu café, 6h está trabalhando, meio-dia toma o seu café. Mas aí bota um bando de vagabundo na fé, a privatização dos presídios. O senhor fica só fazendo vagabundagem, armando lá de dentro e não faz nada. Ah, não, eu não quero trabalhar. Ah, tudo bem, mas isso tem que ter o arcabouço legal. Não quer trabalhar, tudo bem. Vai ficar trancado. Fica trancado. Nem banho de sol. Uma hora de sol, de banho de sol. A privatização resolveria isso? E só para finalizar o raciocínio, trabalhou. Ah, o detento está trabalhando lá na unidade, ele ganha o quê? Mil reais por mês? Mil reais por mês. Oitocentos reais volta para o Estado para pagar a conta dele, duzentinho guarda para ele depois. Ou vai para a família, né? Secretário, eu tenho que fazer mais um intervalo, secretário, mas eu quero deixar uma pergunta, uma provocação, eu quero chutar a sua canela. Você veio com caneleira, né? Vem. Está pertinho, está bom de chutar aqui. O senhor não acha que o Estado é muito frouxo, secretário? Eu respondo daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, já já o secretário responde essa pergunta e outras várias perguntas que vamos fazer aqui ainda. Até já. Ok, voltamos com... Ok, não, fica parecendo aquele... Como é que chama aquele rapaz? Nelson Rubens. Ah, Nelson Rubens, da RedeTV, inclusive. É bem parecido. Nosso colega. Não parece, não. Não parece. Não, parece com o Leão Lobo, na verdade. Aí você passa no guete no cabelo, não. Voltamos, então, com Conexão Poder, recebendo o secretário de Segurança Pública, Mauro Zaki. Mauro, primeiro eu queria que você respondesse a pergunta da Ana sobre... Sobre a privatização dos presídios no Brasil. E depois a pergunta que eu te fiz antes do intervalo, que o Estado... Que você chamou ele de frouxo. Ele não. O Estado não seria muito frouxo nessas espações. O Estado ou o Estado de Mato Grosso, o Estado... Chamar para o promotor de justiça. Quando eu falo Estado, eu falo poder público. Eu não estou falando Estado de Mato Grosso. O Caico, as suas coisas... É o poder público, o modo geral. O Estado, a União, é tudo. Tudo que envolve o... Já vamos responder. Primeiro lugar, eu vejo a privatização com bons olhos. Nós temos que analisar contrato por contrato. O Estado brasileiro, como um todo, tem que admitir que não tem competência para cuidar do sistema prisional. Não é o Mauro Zaki que está falando isso. Qualquer cidadão pode sair daqui, entrar numa cadeia, ver como é que está a situação lá. Entra arma, entra droga. O cara fuma mais droga dentro da cadeia do que fora. Celular. Não sou eu que estou falando. Nós tivemos aqui em Mato Grosso, fazendo vários crimes, homicídios, latrocínios, que ocorreram encomendados por quem estava dentro da cadeia. Acontece, hein? Então, o que acontece? Não é culpa do governador Pedro Taques, não é culpa do ex-governador, não é culpa... É culpa do sistema. O sistema, na forma como está, não funciona. Não funciona por vários motivos. Por isso que eu falo que é frouxo. Exato. Um deles, como eu acabei de colocar, uma falta de uma legislação... Mais dura. Mais dura. Eu não diria uma legislação mais dura, eu diria uma legislação coerente. Porque nós temos aqui, e é bom que a população ouça isso, nós temos que acordar no Brasil para uma outra realidade. É muito bonito, e para mim seria bonito dizer aqui, que eu sou defensor dos direitos humanos, e sou, mas eu tenho que defender o direito do cidadão de bem, do pai de família, da criança que tem que ir para a escola... Dos humanos humanos, não dos humanos bandidos. Todos nós somos humanos. Alguns trilham por outro caminho. A grande maioria trabalha de sol a sol para sustentar sua família. Olha, nós temos que pensar nos direitos humanos como um todo. Não quero dizer que nós temos que pegar e criar mais morras para jogar o criminoso. O que eu estou falando é que quem cometeu um crime tem que ser responsabilizado por esse crime. Tem que trabalhar, tem que estudar dentro da capital. O senhor fala que é defensor dos direitos humanos. Mas assim, nessa avaliação, secretário de Estado de Segurança Pública, o senhor defende, o senhor corrobora com aquela ideia, fomenta aquela ideia de que bandido bom é bandido morto. E quando eu falo bandido bom, bandido morto, eu não estou falando do bandidinho ladrão de galinha, não. Estou falando do estuprador desse que vai lá, te pega com a caminhonete, você está saindo, rouba, apavora a sua família. A questão da privatização, não ficou claro. O senhor não respondeu. Não, sim. Eu olho com bons olhos a privatização, porque, como eu já disse, o Estado já demonstrou que não tem competência para cuidar dessas unidades. Mas, secretário... Já respondeu a minha pergunta, dizendo que o Estado é frouxo. Então, eu respondi. Aí vem a pergunta do Paulo Coelho. A sua pergunta com relação ao Estado ser frouxo, só para finalizar, nós temos que olhar o Estado brasileiro, eu não terminei meu raciocínio, as pessoas costumam dizer que nós temos que cuidar do ser humano, que aquela pessoa cometeu um crime por culpa da sociedade, eu descordo disso. E nós temos que endurecer, e volto a dizer, e responsabilizar. Isso é responsabilidade do Estado como um todo, todos os poderes, Ministério Público, Executivo, Secretaria de Segurança. Não é que o Estado é frouxo. O Brasil ainda vai atingir um ponto de maturação, desenvolvimento cultural, como tem na Suécia, que hoje tem prisão vazia lá, cadeia vazia, porque não tem quem colocar lá dentro. Só que nós ainda não chegamos nesse estágio. O Brasil aqui tem uns políticos aí... E mandar para exportar. Mas, secretário, tem uma questão aí. Vamos dar uns bichulecos para lá. Eu acho que é até didático para o nosso telespectador. Dentro desse sistema, que nós estamos aqui, esse sistema é esse, por que isso ocorre? Esse sistema também não é por acaso, esse sistema é porque dá lucro. Tem muita gente importante, interessada, e o sistema continua exatamente como está, porque eles lucram com isso. Me desculpe, mas será que o sistema de segurança privada quer que modifique alguma coisa? Claro que não. O que é que piore? Será que aquelas pessoas que cuidam de casa, nas ruas... Aquela história, a quem interessa a violência... A quem interessa a violência. Então, aonde é o foco? Quando a gente fala de sistema, aonde é o foco do sistema que teria que mudar para a gente chegar a uma privatização? É, eu acho que é o seguinte, como você colocou de forma muito feliz, não existe uma solução mágica. A privatização é uma ponta, é uma opção que pode ser trabalhada. Nós só vamos atingir resultados em segurança se houver um trabalho interdisciplinar social. Mas a privatização com esse sistema, ele melhoraria alguma coisa? Melhoraria. Eu acho que melhoraria. Por quê? Porque no momento que houver uma empresa interessada em privatizar, ela vai construir, já começa daí, o problema do sistema prisional. Vai construir a unidade nos padrões adequados para oferecer trabalho, para oferecer estudo, para ter controle sobre aquele preso, sobre aquele detento, ou reeducando, como gostam de chamar. O que eu acho até uma hipocrisia a gente chamar de reeducando. Nesse atual sistema não tem problema. É uma idiotice. É um preso, é bandido. Não reeducando. Mas muito bem. E outro detalhe. Essa coisa de reeducando, nada. Quando privatiza, nós temos como responsabilizar. É um reeducando. Se entrar lá dentro e achar um celular, 80 mil de multa. Se um cliente daquele fugir, 400 mil de multa. Entendeu? Então, o sistema, eu imagino que o Estado não precisa imobilizar em terreno, não precisa imobilizar em prédio, não precisa dar manutenção em prédio, não precisa dar almoço, café, janta, uniforme, material escolar, material para trabalhar. Não precisa pagar a manutenção daquilo, não precisa contratar 40, 50 agentes prisionais para cuidar de uma unidade. E quando eu falo, não estou falando só em salário, estou falando em licença médica, licença premium, aposentadoria, enfim. A legislação permite os Estados privatizarem ou tem que ser uma legislação federal? Não, já tem legislação que permite a privatização, sim. Secretário, uma coisa que eu pergunto. Eu não respondi. Eu perguntei. O bandido boy é o bandido morto. Eu perguntei exatamente se o bandido boy é o bandido morto. Nós não podemos. Eu já sei se o que vai responder. Mas eu posso, Paulo? Não, eu falo assim, porque ele, defensor, como se colocou aqui, dos direitos humanos, fica em uma situação complicada. Eu não estou falando de ladrão de galinha. Eu estou falando de estuprador mesmo. Que é a única... Mas é morte aí, que é não de morte, né, Paulo? Eu falo também dos colar em branco também, que os caras roubam aí e matam muita gente. Eu acho que é o seguinte, qualquer ação que fuja aos termos da lei, ela se torna vingança de Estado, vingança institucional e ela não vai nos conduzir a um bom caminho. Nós já vimos isso acontecer em Mato Grosso e vimos que isso não deu certo. Tem gente que é julgado, inclusive, hoje, né? Se eu fosse leviando e quiser centrar para a história como o melhor secretário de segurança de Mato Grosso, era bom fechar os olhos e liberar a limpeza, entre aspas, entendeu? Mas isso já não está acontecendo, secretário? Todo mundo ia gostar. Porque há informações de que existe um grupo de extermínio na PM, ou numa polícia que eu não sei qual é, que homens encapuzados estariam matando, principalmente no mês de agosto, houve vários assassinatos. Não, agosto nós tivemos oito assassinatos, acho que o menor índice que homens encapuzados. André, agosto nós tivemos oito homicídios, o menor índice, acho que se brincar, de muitos anos, eu vou fazer esse levantamento, e muitos homicídios que não são nem... Esses que eu estou citando eram pessoas que passavam pela polícia, eram bandidos, enfim... Mas é, mas é... Agora, peraí, homens encapuzados chegavam e assassinaram. Eu seria leviando se eu fechasse os olhos, eu só ia dizer mais alguma coisa que eu acho que... Se eu fechasse os olhos e deixasse esse tipo de coisa acontecer. Porque nós estaríamos criando monstros muito piores do que esses que, em tese, eles estariam fazendo essa limpeza. A limpeza não seria boa, não? Ou não seria boa para... Esse é o problema, Paulo. Eu já estive na minha sala, na Secretaria de Segurança, com quatro deputados, oito vereadores de uma cidade, representando de OAB, Láin, Maçonaria, Rotary, defendendo a liberação desse tipo de coisa na cidade. Sinop, por exemplo. O senhor já defendeu isso? Hã? O senhor já defendeu isso? Não, não. Essas pessoas, pensando que iriam me colocar contra a parede, defendendo esse tipo de coisa. Libera geral. Essa prática, né? Então, qual que é o problema? O problema é que, como nós não temos uma resposta eficiente por parte do Estado, em termos de punir o criminoso, a sociedade começa a entender que esse tipo de alternativa é viável. Porque a sociedade hoje, e aí a gente fala da questão da... Porque tem grupo na PM, não. A sociedade hoje, se nós formos olhar em Cuiabá, em várias áreas do interior, não só apoia, como em alguns casos patrocina esse tipo de ação. A famosa milícia. Que é um absurdo isso, secretário. Que é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Porque começa fazendo contra quem você falou, não, olha, só estuprador. Não é. Acabou. Amanhã ou depois está matando por cobrança. Amanhã ou depois ele não gosta do que o Paulo falou nesse programa aqui. Ele manda matar o Paulo. É, Paulo. Coitado. Não, é um absurdo. Secretário. Não é esse o caminho. E não é esse o caminho. Se nós quisermos fazer segurança com responsabilidade, não é esse o caminho. Esse caminho... Essa responsabilidade não tem surtido o efeito que a população espera. Mas sair matando também não vai resolver o problema, né? Não, não sei. Essa questão se surtiu... Não passado, estando na década de 80, por exemplo, tinha um secretário de segurança aqui? Tinha. O Travassos, hein, o Travassos. Que tinha essa fama. O Travassos fazia na prática. Mas tem gente que sente falta. Mas ele melhorou a situação? Mas, secretário, eu quero um outro ponto. Mas eu pergunto, melhorou a situação? Um outro ponto. Só que eu vou pegando o gancho dele. Não, houve a limpeza, né? A situação do desarmamento não gerou mais violência, secretário? Eu acredito. Porque desarmou o cidadão e armou o marginal. Eu não sou contra, olha que eu gosto de atirar, participo do torneio. Eu não sou contra o cidadão ter o armamento na sua casa. Nem eu. Se o Estado não dá a segurança que ele pretende, ele tem que ter o direito de ter o armamento na casa dele. Você não está incentivando o cara a ter. Não, não vai resolver. Mas eu resolvi. Você explica bem isso. Um pouquinho, deixa eu só terminar. Ele tem o direito de ter a arma que ele quiser na casa dele. Se ele quiser comprar uma submetralhadora, ele pode ter. Não pode é sair armado na rua. Exatamente. Agora, ele tem que ser responsabilizado pelos atos que ele praticar com essa arma. O que eu sou contra é o cidadão andar armado na rua. Porque é uma falsa sensação de segurança. Como acontece lá no Texas. Ele imagina que ele está seguro armado na rua. Ele está se colocando em uma situação de risco muito maior do que se ele não estivesse armado. O mais perigoso é o covarde. Se ele tem arma em casa, o bandido não vai entrar lá. O bandido só entra na sua casa na covardia. Ele sabe que lá você está em defesa, ele entra. Só que o bandido é covarde. Ele sabe que você tem um 38 pelo menos e ele não entra na sua casa. André. Só que o bandido é covarde, mas tem muita gente que não é bandido e também é covarde. Com a arma na mão, fica muito mais valente. Fica valente, né? Só quero voltar à questão do Estado, que o secretário falou, para colaborar com o secretário nessa questão. Quando falta justiça, sempre houve vingança. Não é aqui, é em qualquer local do mundo. É tanto que a lei mais antiga do mundo é a lei de talião. Talião é um termo em hebraico que significa tal e qual. Ou a famosa olho por olho, dente por dente. É tanto que ela não funcionou. Ela foi criada como lei e logo em seguida foi retirada. A gente estuda hoje porque quando você estuda direito, você é obrigado a estudar o que ocorreu lá. Mas é justamente para justificar que se você estabelecer o Estado como sendo o ser vingador, não tem sentido a existência de Estado. Você cria grupo e deixa ele se resolver em si. O mais forte vai sobreviver. O que o Estado tem que garantir, essencialmente, é a segurança. Quais os meios de garantir segurança jamais podem passar pela vingança? Pela vingança. Ela tem que passar por outras questões. Agora, eu concordo também que ao fazer a publicidade de que o cidadão não tem arma, você favorece o que está em arma. E jamais um bandido vai querer ter uma arma legal, porque a arma legal vai o responsabilizar. Exatamente. Eu queria só tocar num assunto que eu acho que é importante em Mato Grosso. Não, não, você só me permite, só para não perder o raciocínio, professor, tem que cortar no... André, o secretário não concluiu o raciocínio. Só me permite. Não, não, não. O outro raciocínio que eu queria estabelecer, dentro de tudo isso que nós estamos falando de segurança, eu volto a falar ao cidadão que atribuí a responsabilidade de segurança à polícia, nós estamos dizendo que tem vários outros atores importantes dentro desse processo que também, necessariamente, temos que compartilhar a responsabilidade, inclusive com o cidadão, inclusive com quem está nos assistindo. Hoje, o maior índice de roubo é celular. Não quer nem dizer que o ladrão estava armado, ele chega no ponto de ônibus, me dá o celular, põe a mão assim, o cidadão não sabe, entrega. Entrega. Por que? Porque o maior índice de roubo é de celular depois de veículo. Porque celular vai para o comércio negro e muitos dos cidadãos que estão nos assistindo agora vão lá e compram. Esse é o problema. Enquanto você tem mercado, você tem quem fornece. Se nós tivéssemos cultura, tivéssemos amadurecimento, se o cidadão tivesse educação, não compraria esse tipo de produto de roubo. Ninguém é bobo. Eu sei que um celular 4S, 3S, 200S custa R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Eu quero oferecer R$ 400. R$ 300, R$ 400. Eu sou bobo. Eu não sei de onde eu estou comprando isso. Você sabe que a mercadoria é roubada. Você quer desconfiar. É a mania de levar vantagem. Ele quer levar vantagem. Aí depois a culpa é da segurança. É essa meleca e as pessoas ficam só culpando o governo. Secretário, eu quero trocar um assunto que é importante em Mato Grosso, é o tráfico de drogas. A gente tem mais de 700 quilômetros de fronteira seca. Eu sei que é responsabilidade do governo federal, que é omisso nessa questão. É omisso em várias questões. É em várias questões e principalmente essa. A gente tem aqui a Cracolândia, aqui no bairro Concil, aqui perto de nós, na rua do Jornal Gazeta e Jornal Folha do Estado, que está ali, para quem todo dia, você passa qualquer hora do dia, tem ali o tráfico ocorrendo, o usuário, tem o usuário e tem gente comprando também, comercializando. E há muitos anos isso. O que o governo está fazendo para a gente coibir essa situação? O tráfico de drogas em Mato Grosso é a que é rota, né? Que vem da Bolívia, vai abastecer os outros estados do país. O que a gente está fazendo para resolver essa questão? Para você ter uma ideia, a pergunta da Ana, o toque de recolher que está sendo imposto em Varzagande resolve também? Resolve. E tem a Rua da Paz também, lá no Leblon, tem a Rua da Liberdade, a 25 de janeiro. O que acontece? Tem várias. Só até julho, fechando o mês de junho, nos primeiros seis meses, já havia sido apreendido mais entorpecente do que o ano passado inteiro. Não podemos nos esquecer que no ano passado nós tivemos aqui três meses de presença maciça policial, que foram os três meses da Copa. só o exército colocou 1.500 homens dentro de Cuiabá. Então, até junho nós já conseguimos apreender mais entorpecente do que o ano passado inteiro. O que que acontece? Estamos fechando a fronteira independente de governo federal. Precisamos de mais... O governo do Estado está assumindo essa responsabilidade que não é dele, né? Já há muito tempo a gente assume essa responsabilidade. Hoje nós temos o coronel Assis, comandando o Gefrão, vem prestando um excelente trabalho, com os meios limitados ainda. Mas é pouco, secretário. Porque é 700 quilômetros do secretário. Ele cuida de uma paixa, aí tem as cabriteiras que não consegue cobrir, não tem o equipamento aéreo o suficiente para fazer a cobertura. Mas o vice-presidente Michel Temer teve em Mato Grosso e prometeu ajudar a resolver. E a Dilma vai reunir os governadores e fala que vocês têm que ajudarem a coibir os homicídios e o governo federal não traz para cá a estrutura que o Estado precisa com a fronteira de 700 quilômetros de... Mas aí nós estamos falando do macro, o micro. O pessoal que trabalha aqui com a gente, me passou essa informação antes do programa começar, pontos de ônibus em shoppings estão sendo alvo de assaltantes. Mas você não fecha o macro, seu... Os caras chegam da moto, assaltam e levam. Da onde que vem? Esse tipo de violência está afetando muito mais a população do que propriamente dito. Mas eles estão interligados, porque o cara rouba para consumir drogas. Você chegou num ponto onde eu queria fechar o raciocínio. A fronteira é uma questão de exército, não é uma questão de secretário. Aonde eu quero fechar o raciocínio? Qual foi a estratégia que nós adotamos? É importante fazer as grandes apreensões? É importante. Se a gente tem informação, está trabalhando com inteligência. Descobriu, nós vamos aprender. Mas é mais importante nós darmos o combate nas bocas de fumo que estão aqui em cada ponto da cidade. Já fizemos ações em mais de 300 bocas de fumo nesse ano. Tem um número de telefone que a pessoa possa denunciar? Pode ligar nos números que tem do CIOSP. Hoje o sistema, e é bom a gente falar disso daqui a pouco, hoje o sistema está integrado. Pode entrar informação no CIOSP, seja vai para a estrutura de inteligência e já entra na programação da sua operação. Senhor secretário, sabe o que eu não entendo? A Cracolândia aqui no Concil. Eu passo todos os em frente. Eu vejo as pessoas comprando. A Cracolândia não é uma questão de segurança pública. Eu não estou dizendo do usuário. Eu não estou dizendo do usuário, mas quem está abastecendo aquela boca de fumo ali. É uma questão de saúde pública, na verdade. É, mas a questão não é nem o usuário. A gente sabe toda essa questão da saúde pública. Mas é quem está abastecendo ali. Eu acho que a polícia deve saber quem é o traficante responsável por ali. Quem está abastecendo, quem está passando para vender, porque eles são usuários e vendem também. É fácil filtrar alguém para saber. Tem câmeras ali. Falando em saúde pública, eu tenho um recado para você. Qual é o seu plano? Ter sucesso? Comprar uma casa, um carro, casar e ter filhos? Viajar? Para realizar cada um deles, o importante é saber que a Unimed Cuiabá está ao seu lado. São mais de 1.200 médicos cooperados. Pronto atendimento 24 horas. Centro de vacinas e de fisioterapia. Farmácias exclusivas para clientes Unimed. E uma equipe preparada para cuidar de você e da sua família. Sejam quais forem os seus planos, o da Unimed Cuiabá é sempre, claro, cuidar de você. Continua, Ana Carla, a questão de saúde pública que nós falamos agora. A questão do usuário da Crocolândia é a questão de saúde pública, sim. Eu trabalhei muitos anos ali perto. A gente vê. A polícia sabe. Porque a polícia passa ali. Eu vejo. A polícia está ali presente. Ela passa ali. Faz com esses blocos, então? Então, quer dizer, por que não acaba com aquilo? Secretário, quer emendar aí na questão da Ana? Com aquilo ou com aqueles? Não estou falando especificamente desse local. Mas um discurso que existe, e se for preciso eu levo agora, a gente sai daqui e vai lá para a população falar isso. Essa hora vai ser complicado. Essa hora vai ser complicada. Essa hora. Perigoso, inclusive. Essa hora. Agora Cuiabá e fora de Cuiabá. Inclusive nos municípios que fazem parte do complexo de Cuiabá. Estou falando aqui de livramento, falando aqui de Santo Antônio e tal. Dá para sair agora e levar lá para reunir 20, 30 pessoas para contar a mesma história. Olha, aqui existe uma boca de fome que é a polícia da cobertura. Esse discurso é muito forte. Inclusive nessa, na Crocolândia, a gente ouve muito isso. E é isso que está. Existe isso mesmo, rapaz? Que história mais cabulosa. Olha, onde tem gente, tem problema. Tem gente boa, tem gente ruim. Isso são em todos os lugares. Infelizmente, não é uma exclusividade da polícia. Isso acontece em todos os lugares. O que está sendo feito? Reforçando as estruturas de corrigidoria para punir. Em pouco tempo, foram vários policiais presos agora. O senhor tem esse número? De cabeça não tem esse número, mas eu sei que foram vários porque nós estamos comunicados. Vários policiais presos, tanto civis quanto militares. Ontem, nós vimos no jornal, acho que nacional, um soldado da PM do Rio de Janeiro que estava assaltando no ônibus com a arma da corporação, salvo engano. Isso acontece, infelizmente, a nossa resposta é punir de forma exemplar. Punir de forma exemplar. As bocas de fumo estão lá, estão acontecendo. Estoura hoje, amanhã o cara coloca outro, estoura amanhã de novo. Tanto é que estamos trazendo um reforço para a delegacia de repressão de entorpecentes. Estamos reforçando delegacia de homicídios, delegacia de repressão de entorpecentes e delegacia de roubos e furtos. Eu posso convidá-los para irem agora aos Jardins Américas à nova unidade da DRE. Antes era um muquifo aquilo. Você fala reforçando estruturalmente. Já foi reformada, nós estamos com um prédio novo, com dignidade, limpo, para o policial poder trabalhar, ter um núcleo de inteligência. Estamos trazendo mais 15 ou 20 agentes para reforçar a DRE, justamente para poder fazer esse trabalho. Não podia ser feito isso antes, porque não tinha gente, não tinha efetivo. O efetivo da Polícia Civil foi formado agora há um mês atrás. Secretário, antes de encerrar aqui, perdão até te interromper. Encerrar o programa? Dez segundos. É, encerrar, porque aquilo ali... Você tem um minuto, Paulo. Não, espera aí. Eu tenho que falar outra coisa. Eu soube que você ia falar mesmo. Nós falamos aqui só de repressão, coisa e tal. A segurança tem um outro viés, que é atender bem o cidadão. Hoje, por exemplo, já está funcionando o portal da segurança. Dentro do site da Secretaria tem o portal da segurança. Só nesse mês nós já tivemos 30 mil acessos. O cidadão precisava de uma certidão de antecedentes e ele tinha que duas, três, quatro vezes até a repartição pública. Hoje, pelo computador da sua casa... Qual que é o endereço? O cidadão da casa está dentro do site da Secretaria, no canto superior de direito, portal da segurança. O cidadão da casa dele imprime e tira a certidão de antecedentes, taxas. Antes, a pessoa tinha que ir dez vezes até a Politec para tirar uma identidade ou lá no poupa-tempo. Hoje, o cidadão, e é bom que ele saiba disso, entra no portal da segurança, imprime a taxa na sua casa, no seu trabalho, recolhe, leva a fotografia, já faz o seu agendamento pelo computador na Politec. Ele vai chegar lá no dia certo com a taxa paga, com a sua fotografia, vai colher o material. Hoje ainda colhemos a digital de forma rudimentar. Dentro, em breve, isso já está sendo licitado, nós digitalizaremos toda a colheita digital. Digital e foto já com sistema de reconhecimento facial. Isso vai ser tudo digital. Mas, de qualquer forma, o cidadão hoje faz a sua... marca o seu horário, leva, ele sai de lá, já recebe o SMS no seu celular, dizendo o protocolo. Mão na roda para o cara. Não, mão na roda. Se tiver algum problema com o documento dele, avisa que ele tem que voltar lá. Se não, passado uma semana, dez vezes, já recebe o dia que ele pode ir retirar o seu documento. Nas considerações finais dele, o que ele respondesse nas considerações finais? Pode... Porque o senhor está doente, né, senhor Paulo? Nas considerações finais dele... Secretário, dois minutinhos, menos de dois minutinhos... Que o senhor te respondesse nesses dois minutinhos finais aí? Por favor, secretário. Eu tenho a informação de que o governador Pedro Taxi está pronto, assinou um decreto, que estará sendo enviado para a Assembleia Legislativa, determinando que os poderes devolvam ao governo os policiais militares que estão a serviço dos poderes. Assembleia, Judiciário, Tribunal de Conhecimento, enfim. Procede isso? Serão 300 policiais a mais realmente ou não? O decreto está pronto, eu já assinei e encaminhei ao governador, o governador está se reunindo com todos os presidentes de poderes, isso é algo cultural que vem há muito tempo no Estado, nós não podemos ter a pretensão, não podemos ser radicais de dizer para todo mundo que tem que devolver amanhã. Então, o decreto prevê a devolução de 20% do efetivo que está fora por mês, até que no final de cinco meses os poderes possam se reorganizar e devolver esses policiais para que eles possam efetivamente fazer a segurança da sociedade. Isso é verdade, está acontecendo, estamos tendo esse diálogo com todos os chefes de poderes, isso é uma necessidade, eu acho que todos os poderes, pelo menos várias pessoas com quem eu já conversei, se mostram sensíveis a essa necessidade. Eu ainda não alinhei isso com o governador, então não posso falar, depois que ele conversou com o chefe dos poderes, mas eu tenho certeza que ninguém é contra essa ação, porque ela é uma ação salutar a segurança, ao cidadão. E, inclusive, existe apontamento do Tribunal de Contas nesse sentido, dizendo que tem que retornar. Independente de apontamento, eu entendo que isso não vai ser traumático, existe um prazo elástico e nós temos que avançar, nós não transformaremos esse Estado em Mato Grosso se não enfrentarmos algumas questões que eram tidas como tabus. Essa era uma delas, outras estão sendo, o trabalho integrado entre as polícias hoje já funciona, o que era impossível há pouco tempo atrás. Se não quebrarmos esses tabus, não avançaremos. Então, transformaremos Mato Grosso quebrando. A população pode ficar tranquila que tudo isso que está sendo feito não é mérito do secretário, tem toda uma equipe trabalhando conosco, uma equipe competentíssima, focada e motivada. Hoje, eu tenho viajado, tenho ido para o interior, nós temos que render as nossas homenagens ao soldado que está lá em Conisa, ao cabo, ao sargento, aos oficiais. Nós temos que render homenagens aos agentes de polícia, aos escrivães que vêm enfrentando seríssimas dificuldades. Delegados de polícia vão fazer um concurso agora para mais 130 delegados de polícia. Não temos delegado, número é insuficiente, estão fazendo, estão segurando duas, três cidades. Então, se hoje nós estamos experimentando melhoras, é graças a toda a estrutura da secretaria, aos adjuntos que trabalham 10, 12 horas por dia para que esses projetos saiam do papel e tornem uma realidade. E, principalmente, tudo isso acontece porque o governador tem vontade política. Ele conhece o problema de segurança e ele quer fazer Mato Grosso diferente na área de segurança. Tomara que ele consiga, secretário. Obrigadíssimo pela sua presença aqui, nosso tempo está estouradíssimo. Queria oferecer ao senhor aqui o nosso presente do programa, o oferecimento da Tubarão Esportes. A gente costuma dar isso para os nossos entrevistados, porque o senhor não vai ser diferente. Obrigado pela sua presença. Tem um potinho de guaraná ralado junto. Tem, tem, tem a colherinha, tem tudo aí para o senhor. Está bom? A prova do crime está aí para o senhor. Paulo Coelho, obrigado, obrigado, professor João Edson. Obrigada, boa semana a todos. Você reparou que o Paulo Coelho tem sempre uma última pergunta, né? Você reparou que você sempre não deixa fazer a última pergunta? Está bom, seu Paulo Coelho. Ele está doente, tem que dar um crédito. Vamos para o Getúlio Rio encerrar a noite, por sua conta. Eu sou convidado, vou lá para o Getúlio Rio, o cara não vai nem pagar. Obrigado pela sua audiência, voltamos no próximo domingo, 10 horas, aqui na TV Fatalara. Enquanto o Magado, até lá, tchau. Conexão Poder Oferecimento Unimed Cuiabá Cuidar de você Este é o plano